Memórias misturadas E a velha casa onde eu cresci Já não posso mais voltar Talvez em outra encarnação Em outra encarnação E o que me traz de volta a caminhar Por essas ruas De volta com a solidão Do alto da cidade Eu vejo a noite ainda jovem Contando com o dia de amanhã Bom 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 dia de amanhã